Eu quero mandar um forte abraço a todos que nos assistem e fiquem ligados na nossa programação. É o plantão do Três Oitão que mais uma vez está entrando no ar. Dulce, grande abraço para você, obrigado pela chamadinha. E vamos então às informações que movimentaram a polícia durante a semana. As principais, um monte de informações, mas a gente vai apenas às principais. E vamos então com uma notícia bastante triste, sabe por quê? Porque um estudante de 26 anos foi encontrado sem vida na Vila Marina, na Avenida Doutor Salgado Filho, ao lado do cemitério Nossa Senhora do Carmo. O estudante é o Giovanni Zambain Vasconcelo, 26 anos, que morava em Serra Negra e fazia engenharia de materiais aqui na Universidade Federal. A família sentiu a ausência do rapaz, ligava e não respondia, então ligou nos centros de operações da Polícia Militar e para lá foram os policiais militares, o Germano e também o Penteado. Uma torneira fazia barulho, como se estivesse jogando água, uma janela semiaberta. Quando olharam, lá estava o rapaz caído e sem vida. No cesto de lixo foi encontrado uma cartela de medicamentos vazia, ou seja, sem comprimidos. O corpo não apresentava sinais de violência, mas a kitnet estava totalmente revirada. O estudante de engenharia foi encaminhado ao serviço de verificação de óbito na cidade de Américo Brasiliense para saber a causa da morte. Agora nós temos uma outra notícia bastante triste e desagradável, porque na minha época, se isso acontecesse, eu acho que eu seria decepado. Teria o pescoço separado da minha cabeça. Sabe por quê? Aqui na cidade de São Carlos, na Avenida Doutor José Pereira Lopes, lá no Botafogo, tem a escola Gabriel Félix do Amaral. E lá nessa escola, em sala de aula, numa segunda-feira à tarde, um adolescente de 13 anos foi chamado à atenção pela professora de 55 anos por duas vezes. Sabe o que o adolescente fez? Ele levantou da sua carteira, foi em direção à professora e por duas vezes ele apertou o bumbum da professora. A professora ficou desesperada, ficou desnorteada, não sabia que rumo tomar. A diretoria foi acionada e o caso foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, lá da Vila Prado. As aulas foram encerradas, sabe por quê? A professora não teve condições emocionais para continuar o seu trabalho em sala de aula. Brincadeira, né gente? Casa de Carnes conquista, servindo você e sua família com carnes de procedência e com muita qualidade. Casa de Carnes conquista, variedade em carne bovina, suína, frango, linguiças. Aqui seu churrasco fica muito mais gostoso. Se preferir mais praticidade, temos os deliciosos assados aos finais de semana. Casa de Carnes conquista, rua Professor Paulo Montserrat, 610, no Jardim Resete ou ligue 3368-7909. Continue assistindo a nossa programação aqui no NET Cidade. Agora vamos falar de coisas boas. Quero mandar um grande abraço para o Carlão. Alô, Carlão da Casa de Carnes conquista, lá no Jardim Resete. E para o pai dele, que tem uma dupla sertaneja, Rio Gregório e Monjolinho. Grande abraço para vocês e todos os funcionários da Casa de Carnes, aí do Carlão no Jardim Resete. E também o João Pedro de Aguiar, que vai ser batizado dia 5 agora, lá na Igreja Santo Antônio da Vila Prado. Domingo às 9 horas. João Pedro! Tua roupa está muito cara, hein rapaz? Que menininho caro que você está saindo para mim, hein? Grande abraço, João Pedro. E também para o Pedro Henrique, o filho da Belinha. Belinha, grande abraço para você. E agora nós vamos falar do traficante. O traficante. Eu sou o pão duro, sou não. Eu vou comprar a roupa do João Pedro com todo amor e carinho. Falou, João Pedro. Me chamaram de pão duro aqui, ó. Mas ele sabe que eu não sou. E o traficante, ô Wagner. E a Dulce, cadê a Dulce? Parece que eu vi a Dulce chegando por aí. Deixa eu dar uma espiadice para ver se eu vejo a Dulce. Dulce, cadê a Dulce? Dulce Gonçalves está por... Olha a Dulce na porta lá. Está atrás das câmeras, nos bastidores. O traficante ficou desempregado no Santo Angelino. Você já viu isso, ô diretor Wagner? O traficante desempregado na rua Raul Garcia, no Santo Angelino. O rapaz é o Rafael Mendes Santos, que tem 21 anos. Ele foi pego com 150 trouxinhas de maconha, 100 pedras de crack e 78 pinos de cocaína. Ele alegou para a polícia que estava comercializando drogas para manter o seu sustento. Porque ele estava desempregado. E agora, seu guarda, como eu vou fazer? Resultado, ele foi levado ao plantão da seccional de polícia, autuado em flagrante e foi morar na lata de sardinha. Agora sim, ele está desempregado. E nós temos outro trafico de drogas no Santa Felícia, na rua Riscala Haddad. Exatamente, na rua Riscala Haddad, no Santa Felícia. Quem estava lá? O Vicente e a cabo Rosa Maria. O menino, Alessandre Emílio Fala, 27 anos, iluminador. E o Julimar Coelho, 25 anos, músico. O Julimar estava comprando drogas do Alexandre. Quando viu a viatura com a Rosa Maria e o Vicente, quis sair do correndo. Tinha comprado 29 trouxinhas de maconhas, que era para uso pessoal. Aí ele confessou que tinha comprado o Alessandre. Resultado, na casa havia 696 gramas de cocaína, 826 e 36 de maconha e as 29 trouxinhas que o Julimar havia comprado. Eles foram levados a Dizze e autuados em flagrante pelo delegado doutor Edmundo Ferreira Gomes e, na sequência, colocado na lata de sardinha. E agora nós vamos até Ibaté. Aqui pertinho, do meu lado direito, a questão de 15 quilômetros. Porque ontem, quarta-feira, é isso, Wagner? Ontem, quarta-feira, teve início o famoso rodeio de Ibaté. Fazendo um comercial aí para Ibaté, né? E lá no pátio de estacionamento do rodeio, o Rodolfo Simões, de 18 anos, e o seu parceiro, João Marcos Menezes, de 18 anos, os dois moradores na cidade de Araraquara, juntamente com mais dois comparsas, estacionaram o seu veículo ao lado de um gol. E subtraíram, furtaram a aparelhagem de som. Dois conseguiram fugir com o aparelho de som e dois foram pegos pelo povão. E tome porrada por todos os lados. Apanharam que nem gente grande. Os dois elementos, parceiro do Rodolfo e do João Marcos, conseguiram desaparecer com a aparelhagem de som. E o Rodolfo Simões e o João Marcos foram autuados em flagrante e colocados na lata de sardinha. Águia Instalações Elétricas Profissionais capacitados para atendê-los da melhor maneira. Redes internas e externas. Instalação de postes com padrão da CPFL. Também faz a instalação do seu ar-condicionado. Sistema de segurança, com câmeras, cerca elétrica, concertina, orçamento sem compromisso e parcelamos o serviço em até seis vezes no cartão. Águia Instalações Elétricas Agora nós vamos falar da guarda municipal aqui da cidade de São Carlos. Quem estava lá? O Ordonho e também a Jaqueline. Tudo aconteceu na rua 13 de Maio, na biblioteca municipal. Um pintor estava lá na biblioteca discutindo com a namorada. Quando acionaram a guarda municipal, o pintor desconfiou e deu linha na pipa. Ele foi encontrado nas imediações do mercado municipal. Com ele, uma sacola. E dentro da sacola, vários materiais de higiene pessoal e também um telefone celular. Os materiais de higiene pessoal, por exemplo, barbeador, ele disse que havia furtado em duas casas comerciais no centro da cidade. E o celular, ele havia roubado de uma dona de casa aqui no Santa Felícia. E com relação à discussão, ele disse que fazia uma semana que ele tinha saído da prisão lá da penitenciária de Araraquara. E no espaço de tempo em que ele ficou preso, ele desconfiou que a namorada tinha dado um par de berrantes para ele. Aquele par de berrantes, aquele que vai na cabeça do boi. Aquele chifrão comprido deste tamanho aqui assim. E os dois estavam brigando. Resultado, resumindo tudo. Ele foi levado a DDM, a delegada doutora Denise Góvis Acal, alto olho em flagrante por ameaça e roubo. E também o furto que ele havia praticado ali na região do mercado municipal e foi recolhido a lata de sardinha. Mais uma vez, então, ele vai ficar, levar um berrante pela cabeça, né? Agora, voltando a falar da guarda municipal. Porque os guardas municipais, tem o nome deles aqui, o Abreu, a Karine, o Matheus e o Rodrigues surpreenderam quatro homens na Fadisque, ali na Doutor Marino da Costa Terra, na Vila Nery, subtraindo material da escola desativada, da escola de direito desativada. Lá estavam o Rafael Carlos Lênis, tem 26 anos, o Fábio Rogério Formentão, 35, o João Medeiros, 58 anos e o seu filho, Paulo Medeiros, de 35 anos. Eles estavam tentando furtar uma grade. O quarteto foi levado até o plantão da seccional de polícia, autuados em flagrante e foram morar na lata de sardinha. Venha curtir muita emoção no 2º Trilhão de São Carlos. Aqueça os motores e venha para cá, 19 de julho, no Clube dos Trilheiros. Informações, Edson Motos, 3375-2564. Agora vamos falar da DIG, ou melhor, da DIZ, que é a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes. Mas não foi a DIZ, foi a DIG. Delegacia de Investigação Geral, comandada pelo delegado Gilberto de Aquino, prendeu mais um homem, mais um assaltante, que participou do roubo do cofre na Casa de Saúde. No dia 26, na madrugada do dia 26 de abril, no cofre, tinha joias, cheques e cerca de 120 mil reais. E este homem, que é o Silvio César da Silva, 41 anos, conhecido como Bim-Bim, foi preso lá no Cidade Araci, na Rua Isaac Falge. Este é o 2º homem preso que participou da quadrilha, que o delegado Gilberto de Aquino comanda, que é a DIG, Delegacia de Investigação Geral. E agora, nós vamos à última informação. Mais um homicídio foi registrado ontem, quarta-feira, por volta das 17 horas, ontem 24, no Cidade Araci. Tudo aconteceu na Rua Hilário Martins Dias, de fronte o número 61. O Douglas da Costa Maciel, que tinha 45 anos, morava na Rua Hilário Martins Dias, no número 61. De fronte a sua casa, estava uma Zafira. E no volante da Zafira, estava o seu amigo Rafael Teixeira Gomes, de 24 anos. Quando o Douglas saía da residência, com o destino a Zafira, para embarcar e tomar o seu destino, dois homens chegaram. Ele não conseguiu entrar na Zafira, que estava guardando ele na porta da residência. Dois homens chegaram, e sem nada falarem, passaram a atirar por todos os lados. O Douglas foi baleado seis vezes, no tórax, na cabeça, no braço, caiu e morreu lá da Zafira. O Rafael, que estava no volante, foi baleado na barriga. E a bala vazou e saiu nas nádegas. Ele foi removido à Santa Casa, aqui da cidade de São Carlos, e internado. Os autores são desconhecidos. A polícia ainda não conseguiu, até pelo menos no presente momento, identificar. E as causas, os motivos, também são desconhecidos. A polícia acredita que tudo isso seria um acerto de conta. Por quê? Porque os dois contam com passagens pela justiça da cidade de São Carlos. Gente, agora eu quero mandar um grande abraço para o pessoal da InterSom. E vocês não esqueçam que todos os dias, de segunda a sexta, então não é todos os dias, de segunda a sexta, às seis e vinte, eu estou no Brasileirão. E às sete e vinte, no Jornal da InterSom. E depois tem o debate InterSom, comandado pelo Gerson Edtoledo Piso Juquita. E vocês não podem perder, em hipótese alguma. Eu estou indo embora, grande abraço, até uma próxima vez. Joga para cima ou não joga? Então joga! Não caiu nada aqui, caiu tudo colado. Tchau, fui! Eu quero mandar um forte abraço a todos que nos assistem. E fiquem ligados na nossa programação.